E estamos de volta com o seu jornal e agora é a vez do esporte. O Anderson Carvalho já está aqui com a gente e começa o papo, claro, pelo Coringão, como não. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ribeiro. Boa noite a todos. Vai, Corinthians. Pois é, Ribeiro, o Coringão conquistou aí o título mundial em cima do Chelsea, né? E a notícia corre o mundo. Lá no Jornal da Inglaterra, o Jornal Britânico diz assim, enfim, fim do mundo com a baixa dos blues. E nos últimos seis anos, algo não acontecia com o time europeu perdendo para outro time. Desde Barcelona, de 2006, Ribeiro. E o The Guardian disse também que o Cássio é como um tigre. Pegou tudo ali atrás. Foi o diferencial, na verdade, do jogo de ontem. E o torcedor corintiando por todos os lugares do mundo. Nós temos aí imagens de torcedores dentro do estádio, torcedores comemorando o gol do Guerreiro, comemorando o título por todos os lugares do mundo, né? Está aí na Gaviões da Fiel no momento do gol do Guerreiro. E esse torcedor aí também comemorando o final do jogo lá do estádio de Okohama. Uma festa. Mais de 68 mil pessoas no estádio. Exatamente. Eu acredito que tinha mais de 40 mil só dentro do estádio. E o Corinthians que chega amanhã, às sete e meia da manhã, no aeroporto de Guarulhos. E ainda não está definido, Ribeiro, o local da festa. Só está definido que o Corinthians vai chegar, os jogadores subirão no carro de bombeiro e irão até um local que ainda não está definido. Poderá ser o Pacaembu ou quem sabe aí o Aienbi. E é claro, né? A gente está obviamente esperando que tudo corra com muita paz, com muita ordem na chegada do Timão. E tem um torcedor absolutamente ilustre que não poderia sentir diferente o que todo mundo sentiu, não é? Exatamente. Foi o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou em sua página no Facebook, nas redes sociais, colocou essa foto aí e agradeceu ao Corinthians pelo título mundial. Ele que é um dos maiores corinthianos do Brasil, sem dúvida. E por falar em Corinthians, né? Vou falar sobre os reforços. Os times já estão pensando já nos reforços de 2013. Corinthians está atrás e próximo de fechar com o Pato, que está saindo do Milan. O São Paulo também tem uma boa contratação. O Lúcio, de 34 anos, está quase fechado com o São Paulo. O Santos, querendo o Robinho ou o Montígio. E o Palmeiras, atrás do Riquelme. Então, dessas quatro equipes aí, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, estão na Libertadores do ano que vem. E prometem aí grandes jogadores e teremos grandes decisões no ano que vem, Ribeiro. Está falado. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado, Ribeiro. Um abraço a todos.